Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, os ministros do governo federal fizeram balanço da paralisação dos caminhoneiros e afirmaram que o país está voltando à normalidade. Eles reforçaram que durante esse período foram garantidos insumos hospitalares, gêneros de primeiras necessidades, combustível e querosene de aviação, evitando desabastecimento a nível crítico. Veja como foi. Nós estamos, acabamos há pouco a reunião de coordenação que há sempre pelas manhãs, com o Brasil rodando e voando normalmente. Ou seja, já estamos com as nossas rodovias praticamente, praticamente não, não há mais bloqueios, concentrações ou aglomeração de caminhões pouquíssimas, praticamente 30. Iniciamos amanhã com 65, às 7 horas e de lá para cá, isso reduziu para a casa dos 30 e alguma coisa. E a cada momento está modificando. Hoje de manhã, operações importantes foram levadas a efeito, trazendo as últimas boas notícias que o almirante Ademir vai lhe, chefe de Estado do maior conjunto das Forças Armadas, vai lhe transmitir. Nós terminamos um dia ontem, iniciamos hoje, o país voltando à normalidade, voltando à normalidade sem que ao longo desse período todo, nós tivéssemos tido interrupções dramáticas no abastecimento, obviamente que se reconhece os incômodos causados e as filas que ainda temos, em alguns lugares, temos que suportar. Mas os gêneros de primeira necessidade, os insumos hospitalares, de saúde, combustíveis, aeroportos, conseguimos, ao longo de toda essa crise, evitar desabastecimentos mais ao nível crítico, que trouxesse sofrimento adicional à nossa população. Temos também que levar em conta, e isso talvez seja o que nós temos que comemorar, todos nós brasileiros, é que o governo brasileiro, no exercício da sua autoridade, no emprego da força, no limite do emprego da força, para o exercício da sua autoridade, contra aqueles que sabotavam o final da greve, que se infiltraram em movimentos, alguns legítimos. Contra essas pessoas, não há nenhum ato de violência a lamentar por parte do governo. As forças federais de defesa e de segurança pública, as forças, os órgãos de segurança pública estaduais, atuaram com energia, empregando o poder coercitivo do Estado, mas, em qualquer momento, temos a lamentar um ato de violência. Lamentamos, sim, profundamente, a violência que ceifou a vida de um caminhoneiro em Rondônia. Eu acho que esses são as boas notícias, e boas notícias que vêm do compromisso que foi adotado desde o início, e eu lhes falei aqui algumas vezes sobre isso, de que o uso da força não é necessariamente o uso da violência, que existem protocolos, técnicas, procedimentos, processos, que foram largamente utilizados por todas as forças empregadas nisso. Vem de uma disposição que, desde o início, foi mostrada, que era vamos negociar, vamos dialogar, e só, então, agir coercitivamente quando isso fosse necessário. O diálogo, a negociação, evitaram que nós tivéssemos, nesse momento, um país ainda mais conflagrado e dividido por conta de confrontações desnecessárias. O que se espera e o que estamos trabalhando nesse momento é para que o governo, a partir de agora, coloque em funcionamento, e já o está fazendo, toda a sua estrutura de fiscalização para que aquilo que foi acordado com os caminhoneiros e que resultaram em decisões do Presidente da República, em decisões do Congresso, seja efetivamente implantado, devidamente fiscalizado e convenientemente sancionado, punido, quando não cumprido. nós já temos diversas multas aplicadas que já passam da casa dos 300 milhões de reais por conta de não cumprimento de ordens judiciais na determinação do Supremo Tribunal Federal. E iremos, com muita energia, exigir o cumprimento. O governo não abandonou em nenhum momento as bases alicerces da política que adotou. Até aqui, prosseguiremos nisso. Hoje, no dia de hoje, pela manhã, já foi feita a primeira prisão decretada, a primeira previsão preventiva e efetuada, a primeira prisão preventiva de um empresário pelo exercício de lockout. Então, o primeiro empresário bastante envolvido em ações, promoção e apoio à atividade de lockout, foi preso, está preso preventivamente, com diversas buscas e apreensões em escritórios e residências, enfim, os procedimentos normais que a polícia costuma pedir à justiça. Então, esse é o dia de hoje com esses aspectos positivos e da parte do governo muito a celebrar, muito a comemorar o fato de que o governo e suas forças federais não foram foco de violência, de exacerbação ou de exagero no uso da sua autoridade. Mirante Ademiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos chegando ao fim de uma gigantesca operação logística de emergência. Eu posso dizer que jamais foi realizada uma operação dessa no país. E, salvo melhor juízo, exceto em situação de grandes conflitos armados, também não foi realizada em outros países. essa operação permitiu num país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 mil habitantes, que fossem supridas as necessidades essenciais das estruturas críticas do país e da nossa população. E, no final, ela permitiu que o abastecimento começasse a voltar à normalidade. Nós enfrentamos oposições na liberação de entradas de bases de abastecimento de combustível, na desobedição das estradas, das estradas, dos portos, onde, muitas vezes, nós tivemos que usar a força. Principalmente, naqueles casos onde as negociações não surtiram efeito, mas jamais usamos a violência. Nós evitamos, ao máximo, o confronto. Às vezes, fomos, muitas vezes, nós fomos criticados por isso, mas nós evitamos a violência, evitamos os confrontos o tempo todo. Na sexta-feira à noite, já às 10 da noite, nós estabelecemos um centro de operações integrada, onde nós tínhamos representantes e, depois, até o centro operativo da Polícia Rodoviária Federal passou a fazer parte desse centro, representantes de todos os ministérios envolvidos, minas e energia, agricultura, produção e abastecimento, trabalho, justiça, segurança pública, desenvolvimento, representantes de todo o setor de abastecimento de combustível do país, ANAC, Agência Nacional do Petróleo e, nos estados, nós criamos comandos de operações também integrados e, onde também fizeram parte os órgãos de segurança pública desses estados. Desde o início, nós estabelecemos cinco prioridades e, em cima dessas prioridades, nós fizemos planejamentos e cumprimos esses planejamentos. O país, apesar de restrições em algumas áreas, não faltou combustível, principalmente querosene de aviação e diesel, os insumos hospitalares essenciais para que as pessoas que estivessem internadas não morressem foram supridos, insumos básicos para que as refinarias de petróleo não parassem foram supridos, insumos para tratamento de água em todo o país foram supridos e aquele alimento mínimo para a nossa população. Hoje, o Porto de Santos está funcionando, inclusive, os caminhões já estão saindo do porto sem escolta, o terminal de contêiner já está operando, os terminais de grão já estão operando, praticamente todas as rodovias do país estão com tráfego normal e sem obstrução, praticamente todas as concentrações de caminhões terminaram, existem ainda pequenas concentrações, são daqueles veículos que estão com problemas mecânicos, estão sem motorista ou por obra nas estradas. as escoltas praticamente se encerraram, apenas em pequenos pontos nós temos escoltas que devem terminar no dia de hoje. Trabalhamos em silêncio durante cinco dias, de modo que a população brasileira, que os serviços essenciais do Brasil, os serviços essenciais não parassem e que a população brasileira fosse atendida, principalmente naqueles mínimos necessários para a sua vida normal. Logicamente que hoje nós temos os postos de gasolina ainda com restrição de abastecimento. Por quê? Porque nós demos prioridade a óleo dígio e queroseno de aviação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. O governo se comprometeu desde o início a repassar esses 46 centavos de desconto no óleo diesel das refinarias para as bombas de combustíveis. Embora no país vigore uma política de liberdade de preços, o Código de Defesa do Consumidor proíbe e coíbe os crimes contra a economia popular e o aumento abusivo de preços. Nesse sentido, nosso presidente Michel Temer determinou ao Ministério da Justiça desde o início da crise que acionasse o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para verificar eventuais irregularidades em relação ao aumento abusivo de preços. Nesse primeiro momento, os PROCONs e os Ministérios Públicos pelos Estados chegaram a fiscalizar cerca de 1.300 postos de combustíveis dos quais cerca de 500 deles foram autuados. Nesse próximo momento, quando se faz necessário o espelhamento desse desconto das refinarias nos postos de combustíveis, a nossa atuação deve ser, deve continuar, a atuação do Sistema Nacional do Consumidor deve continuar e nós estamos a partir já de amanhã, as medidas foram implementadas hoje, a partir de amanhã nós iniciaremos o trabalho de uma rede nacional de fiscalização, é uma fiscalização preventiva num primeiro momento que pode chegar a conclusões, a consequências repressivas e essa rede vai ser formada pelo Ministério da Justiça por meio da sua Secretaria Nacional do Consumidor e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pelos Ministérios Públicos dos Estados e PROCONs que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pela Agência Nacional do Petróleo e pela Advocacia Geral da União. Tudo para que nós possamos verificar se esse desconto está realmente chegando nas bombas de combustíveis. É importante ressaltar nesse momento, como bem o ministro Etchegon diz e o almirante Aldemir reforçou, o governo até agora atuou numa situação crítica sem promover qualquer abuso de autoridade e sem qualquer ato de prepotência. E essa fiscalização da Rede Nacional de Fiscalização do Ministério da Justiça em parceria com esses demais órgãos também vai ocorrer sem o abuso de autoridade sem prepotência. No primeiro momento como eu disse nossa intenção é atuar preventivamente mas se forem identificados abusos certamente nós passaremos a ações repressivas. O próprio Código de Defesa do Consumidor permite a aplicação de diversas sanções a estabelecimentos que atentem contra a economia popular e a práticas abusivas de preços como por exemplo multas que podem chegar a nove milhões de reais podem ultrapassar o valor de nove milhões de reais suspensão temporária das atividades interdição dos estabelecimentos em situações mais drásticas logicamente e até mesmo cassação da licença. Reforço que essa integração necessita do apoio da população do apoio dos caminhoneiros daqueles que abastecem seus postos para que possam nos dizer em que momento foram identificados em que pontos foram identificados tais abusos já que hoje nós temos cerca de um pouco mais de 40 mil postos de combustíveis e seria inviável fiscalizar cada um deles. Uma boa notícia é que o próprio setor já se dispôs de assumir o compromisso de fazer esse espelhamento de na medida do possível fazer essa redução e isso deve ocorrer. é claro que nós estamos diante de uma economia sofisticada economia nacional uma economia sofisticada e isso não vai acontecer agora não vai acontecer hoje no dia da implementação da medida mas já a partir de amanhã a gente imagina que os postos que se encontram mais próximos das distribuidoras aqueles postos dos grandes centros particularmente já consigam espelhar esses preços essa redução de preços nós estamos considerando um preço inicial do dia 21 de maio então como eu disse o objetivo é coibir o abuso se no dia 21 de maio determinado posto de combustível tinha um valor x para o óleo diesel e hoje após essas medidas ele continua no mesmo valor ou aumentou a gente pode identificar esse abuso mas é claro que os estabelecimentos terão toda a oportunidade de se explicar de explicar o preço pelo qual eles compraram os combustíveis considerando que essa integração é uma integração pelo Brasil então eu acredito sinceramente que as empresas estão envolvidas também na solução dessa questão muito obrigado Música 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 Música